Eu sou o Bond. Dani Bond. Licença pra matar. De prazer. Um cabra que prova todos os vinhos, tem que provar todas as mulheres. Você pode brincar com todas as mulheres que você quiser na tua vida, mas você não pode se apaixonar. Aquele acabou com a nossa família, mãe. Nem sei se eu quero casar. Um, um, um.